Final de semana chegando e a previsão é de que o tempo fique firme pelo menos até a primeira metade de domingo na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. No sábado o céu pode ficar nublado em alguns momentos do dia, mas o sol predomina. Há também possibilidade de formação de nevoeiros durante a madrugada. Em Caxias do Sul, Farroupilha, Bento, Garibaldi e cidades vizinhas o amanhecer começa gelado, com mínimas rondando 6 graus, mas as temperaturas sobem gradativamente durante a tarde. As máximas podem chegar aos 21 graus. Domingo o dia também será ensolarado pela manhã e pela tarde, mas uma frente fria formada no Uruguai traz instabilidade em algumas localidades em forma de pancadas de chuva isoladas, principalmente em municípios da fronteira. Na Serra Gaúcha as mínimas serão de 8 graus e as máximas podem chegar aos 23 graus. Com informações da previsão do tempo para o portal LeoV, Lilian Donadelli. Ótimo final de semana a todos. Até semana que vem, hein? Tchau!